Olá, turminha! Bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de português para o quarto ano. Vamos ver o nosso roteiro. Hoje nós vamos ver um texto narrativo e vamos ver substantivos, o gênero do substantivo, o número do substantivo e grau do substantivo. Preparadas? Vamos começar, hein? Vamos ver primeiro o nosso texto narrativo. O título do texto é O Reformador do Mundo. É um texto de Monteiro Lobato. Prestem atenção na leitura. Américo pisca-pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Asneiras, Américo! Pois então, aqui mesmo neste fumar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustentando frutas pequeninas e lá adiante vejo o colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a boboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plarte. Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo, pisca-pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. Então, vocês devem ter visto que tem umas palavras em cor diferente. Isso porque eu vou dizer para você o que significa. Asneira quer dizer bobagens, tolices. Sustendo quer dizer sustentando. Colossal aqui quer dizer que é uma enorme abóbora. Rasteira é que está perto do chão. Pomar é um lugar onde tem muitas árvores que dão frutos. Discorrendo quer dizer contando algo, falando sobre algo. E capaz de dispor aqui é capaz de organizar. Então, esse é um texto narrativo. O que é uma narração? É quando alguém conta uma história, conta algo. Quando você vai para algum lugar e conta para seus pais como foi na casa do amigo, por exemplo, você está contando algo, narrando algo. Então, o texto narrativo tem características que você pode identificar antes mesmo de ler esse texto. Por exemplo, vemos aqui que ele está em forma de prosa. Ou seja, não é como um poema que é feito de versos, com rimas, com estrofes. É um texto corrido. Além disso, esse texto tem diálogos. E como é que você vê só de olhar? Temos aqui esses traversões que você já sabe que indicam a fala de algum personagem. Então, nem todo texto narrativo tem diálogo. Mas, alguns deles sim. No caso, o narrador é quem conta a história. E quem conta a história pode estar participando da história ou não. Quando o texto tem diálogo, significa que o narrador está ali reproduzindo a fala do personagem assim como ele disse. Mas, quando tem um texto assim, sim, diálogo, quer dizer que o narrador está contando aquela história a partir do seu ponto de vista. Então, agora, nós vamos trabalhar o nosso texto. Bom, quem é o personagem do texto, o reformador do mundo? Vocês lembram? É o Américo, pisca-pisca. Nesse caso, só tem esse personagem. Agora, marque com um X a frase que explica por que o personagem queria corrigir a natureza. Temos aqui. Tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. Ou, o mundo para ele estava errado. Ou, se ele era capaz de dispor com... Só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Qual dessas aí explica por que o personagem queria corrigir a natureza? E aí, responda aí rapidinho. Vamos ver? Porque o mundo para ele estava todo errado, não é isso? Em que momento da história o personagem achou que o mundo não era tão mal feito? Vocês lembram dessa parte da história? Quando uma jabuticaba caiu do galho. Ele estava lá dormindo, né? Caiu, então ele percebeu que se fosse uma fruta maior, num pé grande, ia cair na cabeça dele e aí ia ser bem pior, não é? Agora, assinale o trecho onde só há narrativa, sem fala de personagem. Temos aqui, assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Ou, mas o melhor, concluiu, é que é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? Então, qual desses dois trechos que tem só narrativa, sem diálogo, sem fala do personagem? Vamos ver? A primeira, não é? Porque aqui, só pelo travessão, a gente vê que está ali reproduzindo a fala de um personagem. Detalhe, aqui tem concluiu entre travessões. Por quê? Esse concluiu não foi o personagem que falou, mas foi o autor que incluiu ali para dizer para a gente que ele concluiu um pensamento. Então, aí, mais um melhor, aqui ainda é fala do personagem, mas esse aqui que está separado é fala do narrador. E o resto é a fala do personagem. Agora vamos ver o que são substantivos. Substantivos são palavras que designam os nomes dos seres. Por exemplo, Américo, Pomar, Abóbora, Nariz e diversas outras palavras. Nós temos substantivos comuns, que são aqueles que dão nome a todos os seres que fazem parte de uma mesma espécie. E eles são escritos com a letra inicial minúscula. Por exemplo, Abóbora tem diversos tipos de abóboras, mas abóbora é abóbora, tudo uma espécie só. Assim como frutas, árvore comum, por exemplo, humano. Existem diversas pessoas no mundo com características diferentes, mas todas essas pessoas são seres humanos. Então, humano, uma espécie só. E aí nós temos os substantivos próprios, que são aqueles que dão nome a um só ser de uma espécie. E nesse caso, eles são escritos com letra inicial maiúscula, diferente do substantivo comum. Por exemplo, Américo não é qualquer ser humano, não é qualquer pessoa, é aquele personagem específico, é Américo. São Paulo não é qualquer cidade. Por exemplo, cidade é um substantivo comum, mas São Paulo é um substantivo próprio, porque está especificando uma cidade. Então, o nome das pessoas, o nome dos lugares, o nome de estabelecimentos, são substantivos próprios, porque estão especificando. E por isso, são escritos com a letra inicial maiúscula. Agora vamos a essa frase aqui. O beija-flor pousou na flor que estava no jarro. Então, o substantivo flor, que está ali sozinho, é formado por uma só palavra. Por isso, ele é um substantivo simples. Já o substantivo beija-flor é formado por mais de uma palavra. Beija-flor. Tem o hífen aqui indicando que é um substantivo só, mas é formado por duas palavras. E esse substantivo é chamado de substantivo composto, porque ele tem mais de uma palavra. Temos também os substantivos coletivos, que são aqueles que indicam no singular uma coleção ou um conjunto de seres de mesma espécie. Veja, temos álbum. É uma palavra que está no singular, mas está representando uma coisa em quantidade. Porque álbum é o coletivo de retratos ou de selos. Nós podemos ter um álbum, por exemplo, de figurinhas. São diversas figurinhas que formam um álbum. A flora é um conjunto de diversas plantas. Então, temos aqui vários exemplos de substantivo coletivo. Se quiser, para aí o vídeo um pouquinho, lê, anota se quiser e vamos seguir. Então, vamos fazer atividade de fixação. Siga a legenda e classifique os substantivos em comum ou próprio. Temos um para comum e dois para próprio. Aí temos as palavras Amazonas, Panela, Brasil, Eduarda, Tigre, Rio de Janeiro, Sandália e Victor. Então, marque nessas palavras um, aquela palavra que for substantivo comum e dois para a palavra que for substantivo próprio. E junte as palavras que é melhor combinarem para formar substantivos compostos. Temos duas colunas de substantivos simples que, quando juntamos, formam substantivos compostos. Então, temos de um lado saca, algodão, banana e quadro. E do outro lado temos negro, rolha, doce e maçã. Respondam aí rapidinho. Pausem o vídeo e a gente já volta para conferir. Vamos conferir? Então, Amazonas é um substantivo próprio. Tigre é um substantivo comum. Panela, substantivo comum. Rio de Janeiro, substantivo próprio. Brasil, substantivo próprio. Sandália, substantivo comum. Eduarda, substantivo próprio. E Victor, substantivo próprio. Perceberam como os substantivos próprios são grafados com a letra inicial maiúscula? Vamos ao segundo. Nós formamos saca, rolha, algodão doce, banana, maçã e quadro negro. Tínhamos substantivos simples. Quando juntamos, formamos substantivos compostos. Agora vamos ver o gênero substantivo. Observem aqui essa imagem. Temos a cadela e o cão. Então, o gênero substantivo quer dizer o quê? Que o substantivo pode estar no feminino ou no masculino. Por exemplo, a cadela. Cadela é um substantivo feminino. E uma forma de a gente saber se é feminino ou masculino é o artigo que está antecedendo o substantivo. Temos aqui a cadela. Nós sabemos que esse a é um artigo feminino singular. O é um artigo que define o substantivo como masculino singular. Então, antes de substantivos masculino, nós colocamos os artigos o, os, um ou umas. Lembrando que o, os é artigo definido e um, uns é artigo indefinido. E antes dos substantivos femininos, colocamos os artigos a, as, uma ou umas. Temos aqui alguns exemplos de substantivos masculino e feminino. Temos alfaiate, costureira. Anão, anã. Autor, autora. Embaixador, embaixatriz. Observe que, às vezes, para formar o feminino, nós vamos mudar só uma letrinha. Por exemplo, autor, para passar para o feminino, só colocamos o a, autora. Anão, nós tiramos o o e fica anã, feminino. Mas, por exemplo, alfaiate é o masculino de costureira e são palavras completamente diferentes. Já embaixador e embaixatriz tem maior parte da palavra igual, mas o final é totalmente diferente. Então, os substantivos mudam, os substantivos são todos diferentes. Então, não existe uma regra para transformar todos os substantivos masculino e feminino. Agora, nós vamos ver o número do substantivo. Os substantivos, eles podem estar no singular ou no plural. O singular indica um único ser ou objeto. Já o plural indica mais de um ser ou mais de um objeto. O plural dos substantivos, normalmente, é formado acrescentando-se um s ao fim da palavra. Temos aqui, por exemplo, nós temos só uma mão. Então, é mão. Ali temos cinco mãos. Então, virou plural e é mão. Já acrescentamos o s. Mas, veja que algumas palavras fazem plural de forma diferente. Bom, todo plural vai ter um s no final. Mas, isso não significa que todas as palavras a gente só precisa acrescentar o s e pronto. Vamos ver aqui. Por exemplo, cantor passa a ser cantores. Então, acrescentamos aí es. Animal passa a ser animais. Tiramos o l e acrescentamos is. Lençol, lençóis. Tiramos o l e acrescentamos is e ainda acrescentamos um acento agudo no o. Capitão, capitães. Bombom, bombões, funil e funis. Funil está seguindo a mesma regra de animal. Agora, grau do substantivo. Temos aqui um gato, no tamanho normal. Aí, temos um gatinho, que já é um gato pequeno. E temos um gatão, que é um gato grande. Então, o substantivo gato variou por causa do tamanho de cada figura. E essa variação é quem recebe o nome de grau. Por exemplo, temos os graus diminutivo e aumentativo. O grau diminutivo indica um tamanho menor do que o normal. Por exemplo, o gatinho é menor do que o normal. E o grau aumentativo indica um tamanho maior do que o normal. Por exemplo, o gatão. Aí, aqui, nós temos alguns exemplos de diminutivo e de aumentativo. Diminutivo, chapéuzinho, foguinho, garotinho, homenzinho, narizinho, salinha, vozinha. Então, perceba que esse ínho, ínho é bem comum no diminutivo. Aumentativo, chapelão, fogaré, garotão, homizarrão, narigão. Salão e vozeirão. Já no aumentativo é bem comum, não. Não significa que todas as palavras vão ter que ter, mas é bem comum o, não. Aqui temos também cão e casa. No diminutivo, cãozinho e casinha. No aumentativo, cansarrão e casarão. Vamos agora fazer as atividades. Escreva M para masculino e F para feminino. Temos aqui sogro, avó, maestro, nora, bisavô e médica. Dê os plurais das palavras seguintes. Cão, limão, cristão, país, papel, garagem. Então, siga a legenda e classifique os substantivos. Um para aumentativo e dois para diminutivo. Então, temos as palavras chuvisco, copázio, saleta, rapagão, canetinha e barcaça. Façam aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir? Então, sogro, masculino. Nora, feminino. Avó, feminino. Bisavô, masculino. Maestro, masculino. E médica, feminino. Agora vamos ver os plurais aqui. Cão, cães. País, países. Limão, limões. Papel, papéis. Cristão, cristãos. Garagem, garagens. Viram como os plurais formam de maneira diferente? Mas todos terminam com S. Agora vamos ver aqui quais são as palavras no aumentativo ou no diminutivo. Chuvisco, é diminutivo. Rapagão, aumentativo. Copázio, aumentativo. Canetinha, diminutivo. Saleta, diminutivo. Barcaça, aumentativo. Bom, conclusão. Hoje nós vimos o texto narrativo O Reformador do Mundo, de Monteiro Lobato. Nós aprendemos que um texto narrativo é quando alguém narra uma história, conta alguma coisa. O texto narrativo é escrito em prosa. Pode ter diálogos ou não. O diálogo é sempre indicado com travessão, indicando a fala do personagem. Vimos que os substantivos podem ser comum, próprio, simples, composto ou coletivo. Comum é que designa seres da mesma espécie. Próprio é quando especifica um ser. Simples, quando tem uma palavra só, composto, quando é formado de duas palavras, e coletivo, que é uma palavra no singular, mas que representa um conjunto de seres da mesma espécie. Vimos o gênero do substantivo, que pode ser masculino ou feminino, e a gente pode perceber pelo uso do artigo. Vimos o número do substantivo, que pode ser singular e plural, e vimos que o plural dos substantivos podem ser formados de várias formas. E vimos o grau do substantivo, que é o diminutivo, que é menor que o normal, e o aumentativo, que é maior do que o normal. Bom, eu usei o livro da coleção Eu Gosto Mais, da Editora Ibepe. A nossa aula de hoje fica por aqui, espero que vocês continuem aprendendo aí, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!